Posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-060 em Anápolis, dos quase 70 veículos longos abordados pelas equipes, 38 foram reprovados na operação e só serão liberados depois que forem regularizados. Os motoristas foram multados. A operação aconteceu depois de uma parceria entre a Polícia Rodoviária Federal e o CREA. É fruto de um ACT, Acordo de Cooperação Técnica, feito há três meses. O objetivo é fiscalizar irregularidades em veículos de grande porte, que precisam de uma autorização especial para trafegar. Além de Anápolis, a operação aconteceu nas cidades de Jatai e Rio Verde. A importância é muito grande devido à segurança que nossos profissionais, quando atestam que o caminhão pode transportar qualquer carga, ele está transportando com qualidade, com segurança. A PRF, em conjunto com o CREA, estão garantindo que essas cargas estejam regulares, garantindo a segurança viária. Essa é a primeira operação de várias outras que devem acontecer durante os próximos cinco anos. Tempo que deve durar o acordo entre as duas instituições.